Portugal ontem venceu a Polónia e qualificou-se para as meias-finais do Euro 2016 realizado em França. Da minha parte, os meus parabéns à nossa seleção nacional. Sejam muito bem-vindos aqui novamente ao Joga Simples. O meu nome é Luís Prefeito e hoje trago-vos o grande jogo, aquele jogo que teve o prolongamento, teve a série das grandes penalidades, o jogo onde Portugal eliminou a Polónia neste Euro 2016 em França. Eu estive a fazer um estudo sobre o primeiro jogo até ao jogo de ontem. Reparei que Portugal, na fase de grupos, teve três empates, ou seja, o jogo com a Islândia em que empatamos a uma bola, o jogo da Áustria em que empatamos 0 a 0 e depois o jogo contra a Hungria onde empatamos mais uma vez, mas agora por três bolas a três. Realmente, Portugal passou em terceiro classificado, depois foi disputar o jogo com a Croácia, em que ao fim dos 90 minutos Portugal empata 0 a 0, só desbloqueamos a situação no prolongamento, aos 117 minutos, fazer um 0 e que deu a passagem agora contra a Polónia. No final dos 90 minutos, mais um empate. Um empate por uma bola a uma e, consequentemente, tivemos o prolongamento e as grandes penalidades. Se nós repararmos, os 90 minutos de Portugal enquanto esteve em campo, teve só empates e marcou cinco golos, sofreu cinco golos e consegue estar numa meia-final. É extraordinário! Ou seja, não previa uma situação destas, uma seleção que chega às meias-finais sem ter uma única vitória e com um score de cinco golos marcados, cinco sofridos, durante os 90 minutos. Ou seja, eu fico feliz porque Portugal está nas meias, vamos ver quem nos vai calhar se o país de Gales ou a Bélgica, mas Portugal agora descansa, repousa, recupera. Hoje vai ver tranquilamente o jogo do país de Gales contra a Bélgica e preparar para o próximo jogo. Entretanto, antes de falar sobre o jogo de Portugal, quem me acompanha desde os primeiros vídeos, vocês sabem que eu tenho sempre uma preferência por Renato Sanches. Ou seja, eu sou uma pessoa que... Eu não vi o Renato pela primeira vez a pisar o estado da luz. Ou seja, eu acompanho o Renato desde os iniciados do Benfica. É um jogador que, ao longo da sua caminhada na formação, fui ver o Renato ao vivo, vi jogos do Renato, estive sempre atento à sua evolução enquanto jogador de futebol. O Benfica tem mais jogadores que eu esperava que as apostas já tivessem sido feitas, mas não. Alguns deles foram emprestados. Vou-vos dar um exemplo. O Romário Valdé é um jogador que eu também gosto muito. Mas vocês têm reparado que, desde os meus primeiros dias que eu sou um defensor de Renato, mas depois, com o tempo, comecei a colocar na balança o que é que ele poderia dar com bola e o que é que ele poderia dar sem bola. As minhas dúvidas nunca foram grandes. Ou seja, aquilo que o Renato faz dentro de campo, já eu o conheço há muito tempo. E a minha explicação para a minha defesa pessoal sobre o Renato vem desse historial. Ou seja, vem desde as camadas jovens sub-15 até ele pisar o Estádio da Luz com a equipa principal. Ou seja, não foi um jogador relâmpago que apareceu. Para muita gente foi o tal jogador relâmpago que apareceu. Para mim, não. Eu já tinha previsto esta situação. E hoje vou-vos partilhar uma mensagem que troquei com o Renato. Realmente, eu falava pouco com ele, mas mantinha um contacto. E para vocês verem que... Vou-vos partilhar uma imagem, como vocês podem ver agora. E eu enviei uma mensagem ao Renato Sanches no dia 12 de setembro de 2015. Ou seja, estávamos praticamente no início da época. Renato Sanches ainda jogava na equipa B. Ou seja, ninguém falava de Renato Sanches. E então eu mandei uma mensagem a dizer-lhe e como te acompanho desde o Juvenis... Juvenis já é sub-16. Apesar de eu o conhecer um ano mais cedo. Posso-te dizer hoje que em breve tempo irás ser uma das referências do Benfica e que ainda a esta época vais-te estrear pela equipa IA. Tens aqui um treinador adepto das tuas qualidades. Aí está um erro. E preferi escrever esta mensagem em privado para te dar os parabéns. Continua com a tua humildade e principalmente com a tua capacidade de trabalho. Grande abraço, meu menino. Luís, perfeito. E ele, claro, respondeu-me com o muito obrigado. Ou seja, eu já em setembro já previa que nessa época Renato Sanches ia pisar o Estádio da Luz. Ia ser uma grande referência do Benfica numa época que ninguém falava de Renato Sanches. Em que o miúdo começou na equipa B. E eu não o projetei. Ou seja, eu não tenho nenhuma bola de cristal. Não sou nenhum feiticeiro, nenhum bruxo e nenhum mágico. Mas para vocês terem uma noção das minhas defesas em relação a Renato Sanches. E ontem foi, mais uma vez, o melhor jogador em campo para a UEFA. Eu sei que a UEFA vê muito o homem que marca o golo. Depois não dá tanto mérito a outros jogadores. Pepe foi excepcional. Pepe, naquela defesa, é um jogador fulcral para a nossa seleção. Mas pronto, quis só falar neste à parte sobre Renato Sanches. Porquê é que eu o defendo tão fortemente? E, dado esta minha ligação, entre aspas, com o Renato, está dado aqui este parênteses meu, só para tentar explicar o porquê de Renato Sanches. Não é só ele não é um menino bonito das tranças do futebol de rua. Não. Ele realmente, dentro de campo, para a idade que tem, não se esqueçam, ele é júnior, ele é sub-19 ainda, e é um jogador que já atua na equipa A da seleção portuguesa e, neste europeu, duas vezes o melhor jogador em campo. Portugal começou com Rui Patrício na baliza, Cédric, Elisão na esquerda, Pepe e Fonte dupla de centrais, William Carvalho a pivô, depois tivemos Renato Sanches e Adrian mais no meio, a interiores, e depois João Mário no corredor à esquerda, Nani à direita, Ronaldo no meio. Portugal entra muito mal no jogo, o Portugal entrou mesmo muito mal, muito baralhado, muita confusão, não consegui nos primeiros 5 minutos realmente ver qual era a estrutura de Portugal, João Mário na zona do ponto de lança, Nani de um lado, Ronaldo do outro, ou seja, muita, muita mobilidade no setor ofensivo, criou alguma confusão, mas depois fui-me apercebendo que Fernando Santos adotou um 4-3-3 em que João Mário estava no corredor, Nani estava no outro corredor e Ronaldo na frente. Mas a mobilidade era tanta que depois, acho que ali perdeu-se algum sentido, alguma disciplina tática, e a fraca entrada a Portugal deu que o golo da Polónia fosse aos 2 minutos. E nesse lance, vocês podem ver que Cédric é batido inocentemente, a bola bate à frente no relvado e passa-lhe por cima. Foi uma situação um pouco ingénua de Cédric, deveria ter atacado a bola, mas não ficou receoso, e a bola passa-lhe por cima. O corredor dele está completamente batido, o Pepe está muito longe de fazer a cobertura defensiva, estranhamente, e Portugal joga com os laterais, com os defesas laterais muito subidos e muito abertos, é lógico que Eliseu, no corredor contrário, vai demorar muito tempo a fechar o corredor. A linha, o Pepe e o Fonte estão, estão bem alinhados, o William Carvalho está muito longe da linha da bola, ou seja, há um pequeno atraso em relação ao ritmo da jogada, há um cruzamento do lado esquerdo da Polónia, o William Carvalho deveria estar naquele raio de ação muito mais cedo, e realmente Lewandowski, que é um ponto da lança da excelência, faz o 1-0 para a Polónia, e Portugal, então, sentiu-se que é preciso sofrer para depois virarmos a situação. Já estamos acostumados a isso. Ou seja, Portugal muito ansioso, eu não sei se era nervosismo, muito destabalhoado, pouco rigor tático, e às vezes depois isso custa caro, ou seja, eu acho que a mobilidade e a criatividade a mais, depois é penalizada na transição defensiva, que é quando Portugal perde a bola, e então Portugal demorou muito tempo na recuperação da bola, a sua transição defensiva foi má nesses minutos iniciais, depois reparei que a linha média estava muito distante da linha defensiva, o William Carvalho assumia terrenos muito mais à frente e depois criando ali um espaço entre linhas em que a Polónia em contra-ataque conseguia muito bem criar desequilíbrios e até aos 25, 25 minutos Portugal houve lances que também queria sair e não conseguia por causa da pressão também da Polónia, houve ali um período em que previ que Portugal iria ter grandes dificuldades e o facto disso é que o primeiro remate da seleção portuguesa foi aos 28 minutos através de Cristiano Ronaldo quando o Ronaldo remata a baliza não sei se vocês repararam na televisão aos 28 aquilo foi mais ou menos aos 30 minutos Fernando Santos vai à linha dá indicação que 4 médios ele faz o sinal para dentro de campo 4 médios acho que o sinal foi para João Mário e Portugal altera a estrutura ao minuto 29, 30 ou seja começou com a estrutura já habitual nos últimos jogos Adriano meio João Mário em interior Renato fica como o outro interior e Ronaldo Inani na frente ou seja o 4-1-3-2 aos 32 minutos há o grande golo de Renato Sanches numa organização ofensiva com rotinas muito bem identificadas vocês reparam que nesse golo Cédric ocupou o seu corredor e muito bem Renato procurou o corredor interior ele estava a atuar como interior do lado direito procura o corredor interior e o posicionamento dos dois avançados é perfeito Cristiano Ronaldo e Inani quase quase paralelamente ocupam muito bem o espaço dentro da área e é aí que Renato Sanches consegue procurar o movimento interior tabular com o Inani o toque de Inani com uma sensibilidade perfeita para que a bola sobre para a zona de ação de Renato Renato ainda teve que numa recepção orientada puxar para o pé esquerdo e no arremate consegue fazer o empate para a nossa seleção portuguesa depois do golo da seleção portuguesa e com a mudança da estrutura do engenheiro Fernando Santos Portugal equilibrou o jogo começou a tomar conta do jogo a Polónia desce linhas não sei se propositadamente ou se é uma reação natural da Polónia porque Portugal cresceu e aí Portugal começou a ter mais posse de bola uma posse de bola muito mais controlada estar mais tempo no meio campo da Polónia e assim chegámos ao intervalo ao intervalo a Polónia tem 52% de posse de bola Portugal 48% a Polónia tem mais posse de bola mas eu acredito que Portugal foi ganhando a posse depois do seu golo aos 32 minutos e aí não conseguiu quase equilibrar para os 50-50 Cantos a Polónia teve 1 Portugal teve 3 e depois remates a Polónia tem 5 em que 2 vão diretamente à baliza e Portugal com 10 remates e 3 realmente foram à baliza com o resultado 1 a 1 ao intervalo depois na segunda parte Portugal entrou um bocado também atabalhoado acho que os inícios da nossa seleção não são aquilo que nós todos esperamos aquele Portugal controlador dominador sempre à procura do resultado ou Balu ali pequenas nuances que não funcionaram a Polónia na segunda parte usou e abusou dos nossos corredores laterais da seleção a Polónia vocês reparem que o jogador que fazia o passe criava logo a mobilidade saía logo da posição em que nós na gíria do futebol falamos como as tabelas os nossos laterais um pouco mais estáticos ou seja a Polónia fazia aquelas tabelas rápidas e o jogador que fazia o passe criava a penetração ofensiva com uma rotura e os nossos laterais ficavam ali presos no relvado e criaram alguma instabilidade na nossa organização defensiva reparei também que os interiores tanto Renato como João Mário tentavam sempre auxiliar havia sempre as trocas havia situações em que João Mário ficava no meio e era Adrian no corredor esquerdo que vinha a ajudar Eliseu mas aí foram as oportunidades que a Polónia foi criando realmente nesse processo das tabelas em que nós tivemos alguma dificuldade mas no como de geral acho que Portugal tomava conta do jogo não era um domínio absoluto mas o nosso futebol praticado mais cedo ou mais tarde poderia dar fruto depois do jogo algumas oportunidades mais do lado de Portugal Portugal o Fernando Santos foi fazendo substituições e ele tira Adrián para o Moutinho sai João Mário e entra Ricardo Quaresma o Danilo também entrou eu acho que continuo com a minha opinião o João Moutinho não está bem continua a não estar bem apesar que ele fez um excelente passo com uma desmarcação muito boa de Cristiano Ronaldo mas nota-se claramente que o João Moutinho era só para refrescar aquele meio campo mas não trouxe realmente nada de novo quando o Quaresma entrou pensei que Fernando Santos fosse alterar novamente a estrutura passando para um 4-3-3 mas não vi Quaresma também numa posição que para ele não o ajuda muito ou seja acho que Fernando Santos não alterou a estrutura e Quaresma viu-se assim muito preso porque ele tinha a obrigação de ajudar o corredor onde ele estava situado e depois Danilo muito fraco no passe na recepção também não gostei é uma pena acho que o William Carvalho não vai poder jogar o próximo jogo vai ter que jogar Danilo espero que Danilo consiga entrar melhor em campo consiga dar mais à seleção e consiga ser o homem inteligente o suficiente para não só dar a cobertura à linha de 3 médios mas numa primeira fase de construção saber realmente o passo ser preciso a recepção ser bem orientada e fomos assim depois para prolongamento uma equipa cansada Portugal estava cansado a Polona também estava cansada chegamos aquilo que eu previa durante o prolongamento Portugal ia aos penaltis e chegamos aos penaltis uma situação que eu detesto ver a equipa que eu apoio ir a uma situação de penaltis os penaltis executados por Portugal foram exímios foram bem marcados e realmente a defesa do Rui Patrício valeu a noite acho que quando o guarda-redes defende é mais uma oportunidade para depois o nosso jogador conseguir colocar a bola lá dentro Quaresma foi chamado para a última grande penalidade conseguiu marcar Renato Sanches foi o homem do jogo Pepe esteve numa situação muito boa não tenho nada a apontar a José Fonte tem sido um elemento muito útil no nosso sistema defensivo Cédric entrou muito mal no jogo mas depois aos poucos foi corrigindo aquilo que tinha feito de menos bom Adrian ao seu nível João Mário sempre entrava em jogo desaparecia em jogo Ronaldo e Nani trabalharam muito Ronaldo merecia já um golo mas no geral a nossa seleção está de parabéns vamos para as meias Peixe de Gaules ou Bélgica dá hoje à noite às 8 horas da noite espero um grande jogo numa grande meia final e hoje estarei aqui para apoiar a nossa seleção portuguesa peço-vos imensa desculpa porque a UEFA não permite imagens dos seus jogos no Youtube portanto é raro eu conseguir colocar imagens sobre os jogos o vídeo pode ficar um pouco monótono porque só só vê a minha cara e com o cabelinho cortado hoje fui ao corte mas espero que gostem do vídeo espero por vocês no próximo vídeo da nossa seleção um grande abraço malta subscrevam o canal likezinho nos vídeos que é muito importante o meu nome é Luís Perfeito e sigam-me até ao próximo vídeo grande abraço malta